Olá, César, muito bem-vindo a esse vídeo por aqui, Leonardo Lopes, e hoje eu vou te ensinar como acelerar qualquer vídeo de qualquer website. É muito simples, por exemplo, você está assistindo um vídeo, quer acelerar um pouco, o vídeo está muito demorado, está entediante, você está com pressa, quer acelerar, e não sei se você sabe, mas quando você assiste um vídeo a uma velocidade um pouco maior, o seu cérebro tenta captar muito mais rápido as informações sem você se perder, porque quando você começa a ver um vídeo, isso já foi comprovado cientificamente, que no início de qualquer apresentação, qualquer coisa que você está assistindo, você presta muito mais atenção, ao meio do tempo, ao meio do período, você diminui a sua atenção e no final você presta novamente mais atenção. Então, se você acelera um vídeo, a sua mente tende a entender melhor o assunto daquele vídeo, né? Porque não cansa o seu cérebro. Então, é importante que você saiba como acelerar qualquer vídeo. No YouTube, você já tem a forma nativa do YouTube de acelerar vídeo, mas você, por exemplo, está assistindo um vídeo do Vimeo ou de qualquer outro site, portal de notícias, e você não tem essa função de acelerar o vídeo. Então, como é que você vai fazer? Você vai instalar uma ferramenta, não é um programa, é uma ferramenta, um plugin, que vai estar disponível para o Google Chrome. Então, você precisa estar acessando o Google Chrome para ter acesso a instalar essa pequena ferramenta que vai possibilitar você fazer isso. É bem leve, não ocupa espaço, é livre de vírus, 100% segura e funcional. Está a extensão aqui chamada Video Speed Control. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, não se preocupe. E se você está assistindo o Zap pelo computador, você já pode clicar e fazer a instalação agora mesmo. Depois de instalado essa extensão, você pode acessar qualquer vídeo, eu vou aqui no meu canal do YouTube, e sem utilizar essa ferramenta aqui de velocidade nativa do próprio YouTube, você vai reparar que ao canto esquerdo tem aqui um botão. Um botão que você vai poder acelerar em 1.10, 1.20, e você vai poder acelerar de acordo com a velocidade que você acompanhar. Você pode botar duas vezes mais rápido e você vai aumentar essa velocidade, logicamente, até quando você sentir que você consegue acompanhar. E essa opção aparece aqui justamente porque está instalada essa extensão. Se eu remover essa extensão, não vai aparecer em nenhum vídeo essa opção lá esquerda. Então agora eu vou botar aqui Video G1, que é um site de notícias, para ver se também aparece essa função. Vou pegar aqui um vídeo do site da Globo. E todos os vídeos do site da Globo, em geral, não tem um botão nativo para você acelerar. Vamos procurar aqui um vídeo está disponível, esse vídeo não está. Vamos ver um aqui que esteja aparecendo e rodando. Pronto, esse vídeo aqui está disponível. Vou dar um clique para começar a rodar. Perceba que aparece aqui já esse botão para poder acelerar esse vídeo. Isso vai acontecer com qualquer vídeo que você esteja assistindo. Vamos colocar aqui, por exemplo, Vimeo. Vamos ver um vídeo do Vimeo. Qualquer vídeo de qualquer website você vai conseguir acelerar. Por exemplo, aqui tem um vídeo de a própria apresentação do site oficial do Vimeo. E novamente tem aqui o plugin ao lado esquerdo, para que você consiga fazer esse procedimento. Tá ok? Então é muito simples essa extensão, que fica disponível somente para Google Chrome. E você vai poder acelerar todo e qualquer vídeo de qualquer site, de qualquer treinamento. Às vezes você pode ser que estude online e você precisa acelerar um pouco seu vídeo, porque você não está com tanto tempo de assistir na velocidade real. Então você pode acelerar inclusive até vídeos do Facebook, vídeos do Twitter, vídeos de qualquer rede social que você quer acelerar. Ou até mesmo do YouTube, porque o YouTube não fornece tantas opções de velocidade. É só o normal 1.25, 1.5, 1.75 e 2. E aqui nessa ferramenta você pode passar inclusive de 2, vezes de 2 vezes por cento a velocidade. Então é uma ferramenta muito boa que te facilita no estudo de informações, de assistir palestras talvez grandes de mais de uma hora e filmes. Enfim, você pode acelerar qualquer tipo de vídeo que você desejar. Forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!